Bom, primeiramente quero agradecer a todos os sócios torcedores aí que estão ajudando o Botafogo. Falamos aqui do meu esforço, mas quero agradecer o esforço do Botafogo, porque eu sei da situação do Botafogo e foi um esforço para me contratar também. Quero agradecer minha família. Quero agradecer meus pais, porque quando eu era pequeno em Petrópolis, eu tinha um sonho de ser jogador. E ser jogador do Botafogo. E hoje, depois de 14 anos na Europa, eu posso realizar esse sonho. Bom, acho que todo mundo tem um sonho na vida e talvez quando eu estava pequeno, eu nunca imaginava que eu poderia realizar esse sonho. Então, é uma graça do esforço de vocês e com certeza o meu esforço, eu posso estar fazendo isso. E bom, obrigado meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Obrigado. Obrigado.